Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Lamejeiras. Galera, foi noticiado aí no site Fotospor que o Paulo Henrique Ganso, nosso grande meio, nosso maestro, nosso número 10, estaria migrando, estaria sendo vendido para o Sakaespor da Turquia. Galera, mas não passou de uma média especulação, já foi tranquilizado, os torcedores já foram tranquilizados pelo jornalista Vito Lessa, de que passou de uma média especulação. O nosso maestro segue no Fluminense e Ganso tem muito ainda para mostrar o seu bom futebol, o seu futebol top de linha no nosso Tricolor das Lamejeiras. E aí galera, o que você achou da notícia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube?